Começando pela pergunta do Robson De Lázaro do SBT. O gol da vitória saiu do cruzamento do Nicão, que tem seis anos de clube, para o Thiago Heleno, que tem cinco anos. O que representam esses jogadores tão identificados com o Atlético? Onze anos. Cinco mais seis, onze. Jogadores representam muita coisa, por isso estão aí. Já ajudaram, contribuíram, ajudaram não, contribuíram para que o clube escrevesse em sua história títulos importantes, um ótimo momento, mas são jogadores muito comprometidos com o objetivo comum, ou seja, dão muito a sua parcela para contribuir com a equipe como coletivo. E parabenizar todos os jogadores de não desistirem e acreditarem até o final. Um jogo bastante difícil, adversário já com seu principal objetivo, cumprido, que era a permanência. Teve como estratégia nos pressionar no início do jogo. Nós cometemos alguns erros de recepção de bola, e o que gerou para eles aquilo que eles mais querem, que era a transição ofensiva. Logicamente, na estratégia deles, pelo menos quatro lances, eu contei ali no início, que deram uma moralizada no jogo. Mas sabíamos de antemão que seria um jogo muito difícil, uma equipe muito bem trabalhada, parabéns ao Atlético-Goniense. É uma equipe muito bem estruturada, trabalha bem, desenvolve bom jogo, tem bons jogadores, um belo trabalho que tem que ser reconhecido. E quanto a nós, muita satisfação, muito orgulho desses jogadores. Antes do jogo eu falei isso com ele, talvez ninguém, a não ser eles e nós, pensássemos que seríamos capazes de estar disputando uma vaga na Libertadores, faltando três jornadas para o final, antes do jogo de hoje, agora duas. No momento que estávamos em uma situação bem desconfortável. Isso só foi possível, vou repetir aquilo que eu já falei, pelo ambiente, pelo sentido de entreajuda, capacidade de sofrimento, espírito de sacrifício, de todos os jogadores que compõem o grupo, para que pudéssemos trilhar um outro caminho, e feliz de ver que ainda a faltar duas rodadas estamos envolvidos aí na luta pela uma vaga na Libertadores. Pergunta do Jair Júnior da Rádio Transamérica. Sempre que o Jadson entra, ele contribui com a equipe e próximo do Nicão sempre sai coisa boa. O que está faltando para ele se tornar titular? Não está faltando nada. Talvez essa pergunta, há algum tempo atrás, não fosse feita. porque o Jadson estava no processo de recuperação. E nós temos que valorizar todo o trabalho que ele fez individualmente, aproveitando a estrutura do clube, as estruturas do clube, tanto infraestrutura como organizacional, profissionais de alto nível que estão ali no departamento de saúde, no núcleo de saúde e performance, e o trabalho de todos. Ele está recuperando totalmente a sua condição de jogo. E quando se tem um jogador como ele, quando ele entra, agrega. Se ele começa um jogo e por não ter estado parado muito tempo, você tem que sair mesmo jogando bem, porque pode ser que fisicamente ele não mantenha o mesmo ritmo, e o nível competitivo cai, a saída dele afeta claramente a equipe. É uma questão lógica e óbvia. Essa análise simplista, o que está bem, tem que jogar. Hoje nós temos no futebol uma ideia muito clara, que precisamos de todos os jogadores, há estratégias para os jogos, para os jogos distintas, e que você pode utilizar ou não em determinadas situações. Pode ser que nos próximos jogos ele possa entrar, depende daquilo que nós criarmos como estratégia. Mas o importante é que ele está apto para isso, e é mérito total dele e dos profissionais do núcleo de performance. Tem que tirar o chapéu aqui para ambos, pelo excelente trabalho desenvolvido, e ver o Jadson é sempre uma grande felicidade. Pergunta da Monique Vilela, da Rádio Banda B. Sem o Canezinho, você optou por iniciar o jogo com o Vitinho e dar ao atleta mais uma oportunidade entre os titulares. Ele voltou a marcar e contribuiu com o time. O que você pode dizer aos torcedores sobre esse atleta, que depois passar por uma situação delicada, vem demonstrando recuperação dentro de campo? O que eu posso dizer aos torcedores e à mídia em geral é o seguinte, acabou essa situação de que o jogador é titular, é reserva. Isso é só para causar polêmicas e botar profissionais em situação complicada. Aqueles que estão dentro sabem perfeitamente as estratégias a serem desenvolvidas, até porque todos trabalham da mesma maneira. A atenção, o carinho, o respeito e passar conceitos táticos para eles nas sessões de treinos é de uma maneira uniforme. Não tem aquele que está a jogar mais e quer... Porque para nós não tem isso. Nós precisamos do jogador, quando entrar, que ele tenha consciência da estratégia de jogo, de como a equipe trabalha, como desenvolve, que ele tenha conexão com os demais jogadores. Acabou isso. Nós ainda sofremos muito com coisas que nos impedem, claramente, também de dar salto de qualidade e de fazer com que o ambiente seja muito mais propício. Mas nós precisamos criar clivagens, porque isso dá ibope, isso dá audiência. Nós precisamos estar atrás das redes sociais, do que eles falam, para falar aquilo que eles querem escutar. Entende? E aqui se trabalha de dentro para fora, não ao contrário. A partir do momento que a gente entenda que esse ou aquele jogador deve entrar, vai entrar. Agora, para mim, todos eles são tratados da mesma maneira. Eu não preciso falar, e não é agora, em toda a minha carreira, aonde eu passei, vocês podem perguntar isso. Porque não existe esse lance. Parece que é depreciativo você não começar um jogo. Porra, e lá fora, no mundo top do futebol, isso já não... A gente vê grandes jogadores que custaram valores absurdos no banco de reserva. Christian Bale, por exemplo. Aqui estaria uma coisa absurda. Só dá calminho, entende? E o ambiente é importante para isso. Então, essas coisas eu não consigo ficar sem, sabe, sem refletir junto com todos. Nós temos que pensar, isso não é falar de um segmento ou outro. É aquilo que eu falo sempre, futebol, para ser um grande espetáculo, ele tem que estar com todos os segmentos conectados. Todos entendendo que são importantíssimos no processo. Agora, os protagonistas, esses sabemos quem são. Um deles não está podendo participar, porque, em função da pandemia, não há público, e os outros são jogadores, que estão a jogar aí, e foram, junto com todos os profissionais do futebol, jogados na arena. Então, você pensa bem, hoje houve um erro, houve um problema no VAR, no jogo do Vasco com o Inter. Pô, problema num jogo, pô, decisivo. Isso dá aso a que as pessoas pensem, especulam da maneira que quiserem. Então, essa excelência tão propalada em termos de protocolo de Covid, em termos disso, não é bem assim. E não é vergonha assumir essas coisas. Então, o nosso futebol precisa melhorar muito em muitas situações, em que todos os intervinientes do fenômeno, e digo, jogadores, público, dirigentes, imprensa, profissionais, todos eles são importantes. Todos eles são importantes. Agora, o protagonismo é público e os jogadores, sem dúvida. Pergunta da Rafaela, da RPC. Na última rodada, você fez cobranças ao desempenho da defesa. Hoje, o time lutou até o fim e conseguiu a vitória, mas o sistema defensivo ainda apresentou uma fragilidade. O que precisa mudar para a defesa voltar à sua regularidade? Fragilidade? Hoje, nós somos, se não a terceira, a melhor defesa do campeonato. Essas análises simplistas, assim, me incomodam bastante, cara. Eu só quero que as pessoas reflitam um pouco. Entende? Defesa sofreu porque o adversário jogou bem em transição, adversário difícil, e tem que saber sofrer aquilo que nós falamos. Entende? E depois eu não fiz cobranças. Eu apenas assumi que nós tivemos mal. Qual é a dificuldade disso, cara? As cobranças, como as pessoas querem colocar, faz com que os profissionais falem coisas para fora. O cara está cobrando, o cara no beira do campo está falando, é assim que tem que ser. Tudo situações estereotipadas. Você faz um bom trabalho por aquilo que você desenvolve nos treinos, pelo teu conhecimento, pela capacidade de gestão de grupo. Misancene nunca, nunca, jamais, entendeu? Foi sinônimo de competência e de qualidade. Agora, aqui no Brasil, a gente fala, joga junto com a equipe. O que é jogar junto com a equipe? Eu quero saber. Gostaria de entender isso. É ficar narrando o jogo? Narrando, já tem os locutores ali. Toca aqui, toca ali, vai lá. Então, para que serve o treino? Aliás, treino nós não temos, porque não há espaço no calendário. Pergunta do Júlio César, da Rádio Cidade. Há duas rodadas do fim, a equipe ainda briga pela vaga na Libertadores. Como você sente o elenco para conseguir chegar nesse objetivo? Muito bem, ótima, ótima colocação. Acho que é importante nós, nesse momento, estarmos a lutar ainda pela possibilidade de classificarmos para uma Libertadores. acho que é o lugar que o Atlético merece, por aquilo que tem sido como clube, por aquilo que a equipe de futebol tem feito, com as equipes sub-17, sub-20, tem chegado às finais. Ah, não ganhou. Não, você tem que estar acostumado a chegar nas finais, porque o ganhar vai vir com naturalidade. Então, o trabalho, e não é de agora, está certo? É um trabalho desenvolvido já há muito tempo, com todos os profissionais que passaram aqui, deram sua parcela, agregaram situações importantes. Então, é muito bom ver que, há pouco tempo atrás, nós estávamos em uma posição bastante desconfortável, e, nesse momento, nós brigamos para a Libertadores. A mim não me importa esse papo de, pô, olha as melhores campanhas do segundo turno. Futebol, você tem 90 minutos, você tem que ser equilibrado de 90 minutos. E competição, você tem que se regular o tempo todo. Entende? Então, foi realmente mérito dos jogadores, parabéns, de novo, tiro o chapéu para eles aí, pela maneira como acreditaram que era possível recuperar. E estamos aí na luta, faltaram dois jogos, ainda com possibilidades claras, de podermos atingir uma vaga que nos dê Libertadores. Para finalizar a pergunta do Remit Sôr, da Rádio Cap, o Atlético teve como um dos méritos hoje não abdicar da vitória? Não abdicar da? Não abdicar da vitória e se manter organizado, não entrar em desesperos e criar os desequilíbrios que, aliás, o desequilíbrio que foi responsável por nós não ganharmos e bem o jogo contra o Corinthians. Porque a equipe teve muito bem nas ações ofensivas, volto a frisar, defensivamente cometemos erros e vamos mostrar ainda nesses dois jogos que faltam se eles foram circunstanciais ou não. Se voltarem a se repetir mesmo com dois jogos apenas, já nos dá uma ideia em relação àquilo que deve ser o seguimento do trabalho. Porque não vamos esquecer que nós não teremos férias, não teremos pré-temporada. As temporadas, o ano de 2020 se juntou a 2021. Muito mal. Mas isso era para ter sido pensado lá atrás e não foi. Está certo? Então, nesse momento, nós temos que pensar que, terminado o Campeonato Brasileiro, temos que, tudo que, em termos de jogo, que conseguimos solidificar para fazer com que a equipe saísse de lá e chegasse aqui agora, são situações, conceitos inegociáveis. Nós temos que manter isso, porque foi claramente importantíssimo para que nós atingíssemos esse momento. agregar outras coisas, está certo? E entrar fortemente nos aspectos que foram negativos e que nos fizeram, nesse momento, não está já classificados para a Libertadores. Beleza, obrigado, Paulo. Um abraço, boa noite. Obrigado. Obrigado.